Quando quiser, DJ Sabe que comigo a ideia é diferente Patrocínio da afet, não eu afeto a sua mente E sabe que meu mano, cê não passa de um canalha Caralho, veio de camisa ou vestido com uma toalha Não tô entendendo o que que tá acontecendo Cê tá fazendo cara feia, mas sabe que tá perdendo Mostrando que aqui tem variedade de flow Cê quer ganhar de mim, mas cê não aguenta quando eu faço um show Cê tá ligado que eu já chego no cano passo São capaço, eu te amasso, não consegue fazer o que eu faço Tá muito foda, mano, eu sou um MC Cê tenta chegar aqui, mas cê nunca vai conseguir E eu vou mostrando que a rima é muito mais elevada Cê tem que treinar muito, porque essas ideias é ultrapassada Entendeu? Grego na voz, tem resposta do outro lado DJ Vamos ver se tá treinado agora Então parça, é surra de informação Não é affect, porque eu vim mostrar a minha afeição Aí cê tá ligado, mano, não adianta Não adianta, parceiro, tinha as ideias Vim dar de bamba Aí cê tá ligado, parça Suas rimas amargas Vem ir respeitando as minhas Peita larga Porque cê tá ligado, parceiro, é MC de Facebook Camisa larga, aí, camisa, baby look Aí cê tá ligado, moleque Porque cê tá ligado, parceiro, que agora Cê não aguenta com o meu rap Aí eu tenho que te explicar Que é difícil O grego chega na sua mente e altera como um míssil Aí mano, não é tipo pra cima Mas cê tá ligado que meu míssil não vai explodir só Hiroshima Terminou, voltando Cê tá ligado, parceiro, eu vim pra falar O torre, mano, contra o MC ou contra um Crap Star Aí cê tá ligado, mano, se é no roll Não adianta, parceiro, que hoje eu acabo com o seu sol Aí cê tá ligado, bro Tá ligado, parceiro, que na sua cima agora você lembrou Aí, parceiro, mano, não adianta Cê tá ligado, parceiro, mata a MC virou minha janta Aí, parceiro, se identifica Porque cê tá ligado, informação aqui nós trafica Mas cê tá ligado, épico, tiro de fuzil Nós trafica informação, pode ir pra vir Pode crer Você é Trap Star, bro Vamos ver Solta, DJ Ah, bro Vamos que vamos Caprou na voz Vai Beijerão passando a energia Então Olha esse cara, como que ele falou besteira Quer subir no rap, falando merda igual Rafa Moreira Então cê tá ligado, que cê não tá preparado Quer bater de frente, mas cê não passa de alienado Falou da minha peita, cê arrumou, foi treta Cê sabe que rap é mais que roupa, larga e boveta Então cê tá ligado, menor, fica preparado Falou de míssil, o MC que é controlado Então cê tá ligado, que eu chego na sessão Não adianta a gente pular, pega informação Cê sabe que eu sou foda, cê só imita o jornão Cê quer ganhar de mim, só que eu faço erupção Fica bravo, dando risada, já sabe que é verdade Pá, faz guerreiro, que estilo, uá, sabe Cê sabe, moleque, agora não sou distribuidor de bebidas Cê tá sem sorte, só que na batalha cê toma um corote Quer ser, quer ser, quer ser Na batalha cê toma um corote Foi foda essa, eu gostei, achei maneira Pela ordem, barulho para Grego Barulho para Gaflão Grego está na próxima, faça barulho para a batalha família Opa, opa